Música Música E mesmo ao mar esplende a luna é a fortuna do marinar E mesmo ao mar é que a borracha que vê a faca faz marinar E mesmo ao mar é que a tempesta vai não ser resta em marinar E mesmo ao mar é que a coluna é a madona do marinar E viva o mar, e viva o mar, e viva o amor Música E mesmo ao mar é que é um prato de erva, sem a serva não se pode estar E mesmo ao mar é que é um bel saço, serve o ragaço de marinar E mesmo ao mar é que é uma garrafa, sem a cachaça não se pode estar O lenta dura foi o mar de Holanda, é a vivanda do marinar E viva o mar, e viva o mar, e viva o amor Música Música Música